Capricórnio, tudo bem com você Capricórnio? Como você está? Essa sua energia da semana? Vamos ver que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Então vamos começar com a sua energia da semana e vamos começar com essas cartinhas aqui. Aqui temos a chave com a lua, fala sobre intuição, aguada, fala sobre sexto sentido forte, depois a lua com a cegonha, mudança que traz aí criatividade, novos sentimentos e intuição, causando novas mudanças. Depois vem a combinação aqui também com a chave, é a cegonha, fala de mudança necessária, né? E nova fase importante, né? E a chave fala sobre soluções, respostas, mudanças e a carta da chave fala também aí de novos ciclos e oportunidades, porém a solução depende de nós, já que a chave está nas nossas mãos. E a lua? A lua fala sobre intuição, magia, sensibilidade, também está ligada à energia feminina e fala da intuição, das emoções e da sensibilidade, assim como também indica a ligação aí com o oculto e medinuidade. A cegonha fala sobre novidades, boas surpresas, caminhos abertos, também pode indicar aí novas possibilidades, trazendo ânimo e energia positiva. Bom, deixa eu colocar as cartinhas aqui do lado e bora lá então com o seu tarô, certo? Capricórnio, pode estar aí, é, peraí, na parte do trabalho, pode estar aí com uma boa fase, né? Veja aqui, reconhecimento e vitória pra você. Mudanças positivas, né? Que pode estar aí relacionadas a um novo trabalho, uma promoção, sim, ou alguma situação aí boa, né? Inesperada, chegando pra você aí nos próximos dias. Bom, e para aqueles que estão sem trabalho, né? Brooks, eu tenho aí, né? A chance de estar encontrando, né? Uma oportunidade. Sim, tem sim oportunidades aí pra você. mais vejo aí mudanças necessárias, né? Que você precisa fazer. Sair aí da zona, do conforto, sim. Explorar, né? Novas áreas e tomar atitudes que possam, né? Aí te ajudar a estar encontrando aí um novo emprego, certo? É necessidade também de trabalhar aí a indecisão e ser aí menos emotivo nas questões profissionais profissionais, certo, Capricórnio? Também tem a chance aqui nas áreas aqui de vendedor, né? Onde usa também a voz, telefonista, locutor, rádio, televisão, telemática. E também vejo aqui organizar, assim, eventos, principalmente eventos grandes ou pequenos, né? Jardineiro e músico também, tá? E lavador aí de pratos, né? Trabalhar ali na parte da cozinha lavando as louças, pratos, copos, essas coisas assim. Trabalhar com os animais, cuidando ou limpando ali os animais também, tá? Na parte do dinheiro, vejo aqui o equilíbrio, sim, aí nas suas finanças que te traz aí uma certa segurança aí. Isso é bom, não é? Pode estar aí também recebendo uma herança em dinheiro ou uma casa, né? Ou algo parecido, certo, Capricórnio? Também vejo aqui na parte do amor, Brux, né? Como vou estar aí na parte do amor? Pra quem está em casal, pode estar aí nesse enfrentando, sim, ixi. Por causa aí do passado, principalmente, né? Coisas do passado que pode ser aí, ó, várias coisas podem ser aí, ex, a ex, né? O ex. Por casa, né? Patrimônios, filhos, pensão de filhos, alianças, né? Essas alianças podem ser sobre casamento ou sociedade aí de trabalho, né? Pode ser uma empresa com sócios, né? Principalmente. E também pode estar brigando por causa de... Casar. Casar na igreja ou casar no civil? Sério, é isso mesmo. Casar ou não casar? Enfim, pode ser aí várias coisas, né? Essa de casar pode ser assim, que o casal, vocês já são um casal, tal, mas ainda não oficializaram, né? A união, né? Do casal, ou seja, apenas eles se juntaram, né? Juntaram as escovas de dente e foram morar junto. E não casaram nem no civil e nem na igreja, nem nada, né? Quer dizer, não oficializaram. Então, de repente, vocês também podem estar discutindo isso, já faz dez lá, não sei de quando, quanto tempo atrás, que um quer casar e o outro não quer casar, o outro quer casar, mas quer casar na igreja e o outro quer só no civil, é coisa assim, sabe? Coisas de casais, né? Só que eu vejo aqui que é um caso antigo entre vocês, né? Essa discussão, discussão aí sobre essas coisas. São coisas pequenas, né? Que, na verdade, basta sentar e conversar pra vocês poderem estar aí, né? Se entendendo melhor, certo? Eu vejo que tem acordo entre o casal, né? Estarão sendo aí orientados também por advogados, essas questões que eu citei aqui antes, né? Vejo juízes aqui também, mas também tem aí a mão do divino, né? De Deus ajudando vocês, né? Você ou vocês, tá? O casal, né? Depois que estiver aí tudo resolvido, vejo também aqui alegria, união, paz, né? Harmonia e felicidade para o casal. E para quem está ali sozinho, né? Sozinha, né? Bruxa, tem aí, né? A oportunidade de estar conhecendo alguém aí nos próximos dias. Sim, vejo aqui que os dois têm a oportunidade, né? Mas vejo que os dois têm aí o mesmo caráter, sim. E pode não se entender no começo, vai entrar ali, né? Não sei, eu vejo os dois se enfrentando. Logo de cara, os dois podem bater de frente por coisas mínimas, pequenos detalhes. Às vezes a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de comer e assim por diante. Eu vejo os dois se enfrentando mesmo. Mas isso talvez só fique no começo, tá bom? Porque aqueles que conseguirem, né? Persistir nessa pessoa, nessa relação, terá aí alegria e uma possível união aí no futuro. Na parte da saúde, eu vejo aqui fertilidade, né? E também com a fertilidade vem trazendo a gravidez. E alerta, né? De se prevenir caso uma gravidez não seja aí desejada neste momento. E cuidado com medo, seus medos, né? E doenças emocionais também. E alguma resposta e solução de diagnóstico pode estar aí chegando, né? Pra você ou se atrasando, né? De repente tá atrasado. De repente, Brooks, eu precisava desse diagnóstico mês passado, né? E ainda não chegou. Quer dizer, já acabou no mês, né? Então tá bem atrasado. Quer dizer, essa energia não é pra todos, tá? Então tenta colocar aí na sua energia, certo? Precauções pra você, Capricórnio, pra esta semana. Gravidez, né? Sim, cautela aí com gravidez. Cortes profundos. Aqui também vem falando de tontura, né? Enjoo, tropeços e animais peçonhentos, né? Cobra e assim por diante, tá? E cuidado com seus ouvidos. Não sei, alguma coisa pode estar acontecendo aí com seus ouvidos. Ou você já vem apresentando, né? Alguma dor ou alguma infecção aí nos seus ouvidos. Então vem falando aqui de cautela pra você, hein? Com seus ouvidos. Bebidas alcoólicas também tem a cautela aí essa semana. E o seu pescoço, assim, não sei se você vai dormir de mau jeito ou vai fazer um movimento brusco. Eu vejo dor aqui no pescoço. Pode ser um torcicolo, né? E cabeça também. Muita dor aí de cabeça, mas nada que é um remedinho aí, um analgésico não venha resolver, tá bom? Conselho pra você, Sagitário, se você sempre faz aí as mesmas escolhas, né? Terá aí sempre as mesmas resultados, as mesmas respostas. Momento aí de refletir e procurar novas maneiras aí de pensar e de agir. Bom, te trouxe duas energias aqui dos arcanjos, né? E vamos começar com a primeira que é o arcanjo Jofiel. Ele vem falando sobre paciência, assim. Seus sonhos florescem mais rápido do que a sua capacidade de realizá-los. No entanto, eles precisam de seu cuidado e paciência. E a seguinte energia vem falando, né? O Miguel Arcanjo. Perdoe-se, você não fez nada de errado. Peço que você me ajude a abandonar a autoculpa e a me perdoar. Por favor, guie-me na liberação de qualquer raiva ou medo tóxico em relação aos outros. Obrigado, Arcanjo Miguel, por me permitir sentir centrado e em paz. Bom, essas são suas duas energias dos arcanjos. Capricórnio, espero que você tenha gostado da sua energia. Espero que eu possa ter ajudado em alguma palavra, pelo menos. E aqui está, né? A sua energia. Então, nos vemos na próxima semana, certo? Gratidão! Capricórnio!